Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como seu irmão O sol amanhecer Eu e você Noite e lua O sol amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No ajo sem fim Como o farol Na escuridão fugir E assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim E assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim O aranha ao céu Como um beijador Feliz que vi no ar Traz em ti amor Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou O aranha ao céu O aranha ao céu Um beijo a dente como o sol O seu braço quente é meu lençol A vida não passa sem você E custe que custa te quero E quando tiver só, só quero Me faz o dia inteiro pra te amar E onde a vida me levar eu vou E pra sempre ter você, amor E não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E não importa só o tempo pra dizer Que o nosso chão é que é bom demais Adora a mão que te faz ser especial Já virou carnaval com você Nota 10 não tem igual Tu vai me ter, tu quer me ter Que eu também quero você A sua mão é pai de bis, a comóis é raiz Eu quero mesmo é amar e ser feliz E o nosso chão é que é bom demais Adora a mão que te faz ser especial Já virou carnaval com você Nota 10 não tem igual Tu vai me ter, tu quer me ter Que eu também quero você A sua mão é pai de bis, a comóis é raiz Eu quero mesmo é amar e ser feliz Bora balançar Bora balançar Um beijo a dentes como o sol O seu abraço quente é meu lençol A vida não passa sem você E custe que custa te quero E quando tiver só, só quero E faz o dia inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou E pra sempre ter você, amor E não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E não importa só o tempo pra dizer Que o nosso chão é que é bom demais Adora a mão que te faz ser especial Já virou carnaval com você Nota 10 não tem igual Tu vai me ter, tu quer me ter Que eu também quero você A sua mão é pai de bis, a comóis é raiz Eu quero mesmo é amar e ser feliz E o nosso chão é que é bom demais Adora a mão que te faz ser especial Já virou carnaval com você Nota 10 não tem igual Tu vai me ter, tu quer me ter Que eu também quero você A sua mão é pai de bis, a comóis é raiz Eu quero mesmo é amar e ser feliz Beza, bora bolassar com Romário Lima É ao vivo papai Chama na volta a vaqueira Pois dá pra ver de longe que tem vaquejado A poeira azul e o gigó de sala A mulher pra todo lado Se bota em chapéu, tem loura, tem morena Os olhos, pôs de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cabalo selado Mulherada grita, tá arquivagada Tô tomando isque, cerveja gelada E o vaqueiro, correio tudo a pisa em seu cabralazão Quando chega na faixa, derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, correio tudo a pisa em seu cabralazão Quando chega na faixa, derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Bora balançar, bora balançar, vaqueiro Vai correr o gado, vai correr o gado, vai correr o gado, vaqueiro Oi, dá pra ver de longe que tem vaquejado É a poeira azul e o gigó de sala A mulher pra todo lado Se bota em chapéu, tem loura, tem morena E os óleo de mel, toca o cor chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cabralo selado Mulherada grita, tá arquivagada Tô tomando isque, cerveja gelada E o vaqueiro, correio tudo a pisa em seu cabralazão Quando chega na faixa, derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, correio tudo a pisa em seu cabralazão Quando chega na faixa, derruba o olho no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vai pisando, vai pisando Simbora balazar, simbora balazar O Mário Lima é show, papai Suiga, 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 rei O paredão ligado, o caminho de cerveja Olha a mulher do chão no chão Eu sou roqueiro, eu sou roqueiro Eu sou roqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o raqueiro, tô sim Eu tô comando é boi Eu tô comando é boi Tá estourado o raqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Na história do raqueiro, tô assim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Olha o suí, olha o suí Bora balançar, sim, bora balançar O paredão ligado, o caminho de cerveja Olha a mulher dançando solto, caço um monte na mesa O paredão ligado, o caminho de cerveja Olha a mulher dançando solto, caço um monte na mesa Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tô estourado, raqueiro, tô assim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tô estourado, raqueiro, tô assim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado, raqueiro, tô assim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá aí chorando o raqueiro doce Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Bora balançar, simbora balançar Bora balançar, é Romário Lima ouvindo? Se você já ver eu vou ligar meu paredão Vou te chamar novinha pra curtir o bancadão Chega o fim de semana e eu me encontro com a boi Zara Curtindo o Romário Lima tem que respeitar a bancada Catinha vem fazer amor Ou entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidor E vem curtir essa pressão Catinha vem fazer amor Ou entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidor E vem curtir essa pressão Bora balançar, bora balançar Gosta da sacanagem Chega o sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te chamar novinha pra curtir o batidão Chega o fim de semana e eu me encontro com a boi Zara Curtindo o Romário Lima tem que respeitar a bancada Catinha vem fazer amor Ou entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidor E vem curtir o bancadão Catinha vem fazer amor Ou entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidor E vem curtir o bancadão Bora balançar Opa! Bora balançar Bora balançar Aô, fizeram o amor Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa O tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois A décimos três Eu te avisei Mais de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr atrás de você Eu sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho Sentindo sua falta, mas foi melhor assim O seu desprezo que me fez entender Eu não preciso de você pra viver Segue sua estrada, segue seu caminho E ainda vou te esquecer Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa O tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois A décimos três Eu te avisei Mais de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho Sentindo sua falta, mas foi melhor assim O seu desprezo que me fez entender Já sofri demais, eu já chorei pra valer Segue sua estrada, segue seu caminho E ainda vou te esquecer Oh, mulher desgramada, rapaz Oh, mulher desgramada, rapaz Oh, tribão demais, bora Eu vou dançar assim com o Romário Lima Essa é o especialmente Meu avôzinho Lá na Fazenda, Monte Alegre Minha vó é de gás Segunda, rainha Oh, tribão demais, hein Olha o pinicato, rainha Olha o pinicato, rainha Olha o pinicato, rainha Tá todo mundo dançando O pinicato do rainha Olha o pinicato, rainha Olha o pinicato, rainha Olha o pinicato, rainha Olha o pinicato, rainha Tá todo mundo dançando O pinicato do rainha O véi rodou O véi rodou O véi rodou E ninguém segura mais não O véi rodou, o véi rodou, o véi rodou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, tá todo mundo dançando o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, tá todo mundo dançando o pinicado do rei É Romário Lima, papai, bora balançando assim, segura o véi, segura o véi Meu papai de chocolate, produção, gravando tudo ao vivo, irmão Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, tá todo mundo dançando o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, tá todo mundo dançando o pinicado do rei O véi rodou, o véi rodou, o véi rodou e ninguém segura mais não Olha o pinicato do rei, olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei, tá todo mundo dançando o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei, tá todo mundo dançando o balançado do rei Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai menina, você ganhou o casaco, boa saia e vendeu Ai, ai menina, você ganhou o casaco, boa saia e vendeu Mandei fazer uma cajinha, sabia? Com quatro, cinco janelas Mandei fazer uma cajinha, sabia? Com quatro, cinco janelas Para guardar meu amorzinho, sabia? Com bonitinho de amor, casei com ela Para guardar meu amorzinho, sabia? Com bonitinho de amor, casei com ela Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai menina, você ganhou o casaco, boa saia e vendeu Ai, ai menina, você ganhou o casaco, boa saia e vendeu Ai, ai menina, você ganhou o casaco, boa saia e vendeu Eu tô sentindo no peito saudade de alguém E saudade desse jeito eu nunca senti de ninguém Eu não consigo entender por que que ela não vê Uma saudade cigana no meu coração Dessa vez não tem jeito, é amor, é paixão Estou no seu destino, é lá no meu coração Um amor cigano, um alô, é paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, um alô, é paixão Eu tô sentindo no peito saudade de alguém Em saudade desse jeito eu nunca senti de ninguém Já não consigo entender por que que ela não vê Olha o que vivo sofrendo e ela sofre também Uma saudade cigana no meu coração Dessa vez não tem jeito, é amor, é paixão Estou no seu destino, é lá no meu coração Um amor cigano, um alô, é paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, um alô, é paixão Um amor cigano, um alô, é paixão Um amor, um alô, é paixão E a princesa fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente chorar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tem ninguém pra fazer minha comida Se fosse tudo isso eu dar um jeito Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida E a tristeza fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar A saudade ocupou o seu lugar Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida Amor da minha vida Algumas mentiras beijaram o seu amor Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma no passado O sentimento deve estar raiçado Eu entendo você O seu coração O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha E de atenção Um novo amor em construção Que o tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão Que o tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão Ao vivo é mais gostoso, hein? Em algumas mentiras beijaram o seu amor É uma decepção atrás da outra Eu entendo você Eu entendo você O seu amor tem trauma no passado E o sentimento dela está raiçado Eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha E de atenção Um novo amor em construção Se esse tijolinho Vou tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão Se esse tijolinho Vou tijolinho Vou tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão Se esse tijolinho Vou tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão Nas paredes, pé e chão E vai ter amor espalhado Nas paredes, pé e chão Nas paredes, pé e chão Não costiga E vai ter amor espalha E vai ter amor espalhado Não AWO Todo dia, quando você passa, eu te vejo Dá um arrepio, inclusive me desejo É uma coisa louca, parecia objeção É uma obra-prima, deu-do-ce que tem dação Esse rebolado no xingado da altura Vem com você olhando o dedo, cê é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quero dançar você, esse ó rasgado Vem, vem, vem dançar, vem Vem se apaixonar, vem Vem namorar Vem, vem, vem dançar, vem Vem se apaixonar, vem Vem namorar Bora, simbora balançar, simbora balançar Todo dia, quando você passa, eu te vejo Dá um arrepio, inclusive me desejo É uma coisa louca, parecia objeção É uma obra-prima, deu-do-ce que tem dação Esse rebolado no xingado da altura Vem com você olhando o dedo, cê é uma loucura Aí eu me pego loucamente apaixonado Quero dançar você, esse ó rasgado Vem, vem, vem dançar, vem Vem se apaixonar, vem Vem namorar Vem, vem, vem Dançar, vem Vem se apaixonar, vem Vem namorar Vem namorar Vem, vem, vem Vem, vem, vem